Ah, mano, como assim, velho? Eu atirei primeiro Olha a marca da bala lá, velho Então, né, bora lá pra mais uma partida Quer dizer, mais uma tortura, né? Nessa ranqueada aí Pra ver se a gente consegue sair do ouro E é isso Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Satélite Tá complicado Só mapa ruim Ué, Cron, vou marcar no ar aqui, hein? Vou lá pro B junto com o Cristiano Quem será o jogador de campeonato dessa partida? O Cabibão? Hã? Vai saber, né? Tem dois barrinhas aí Eu tenho medo dos barrinhas Caralho, os caras vêm atirando com arminha de feijão, velho Nossa senhora Nossa senhora Boa Cron, caralho, caralho Boa, Cron, caralho, boa Jogou muito Boa, boa Eu tinha eu só? Não, era eu e você Eu voltei pra marcar o ar Ah, desgrama, cara de 9A, lixo Lixão, lixo Lixão, lixo Lixão, lixo Não ia ali Lembra? Os caras Não ia ali Nossa senhora Não morre não, velho Não ia ali E aí Claro que ele já não Porra, o cara não aparece, velho Boa, eu te escutei, eu te escutei Nossa senhora, eu pinei muito o cara descosta, muito Pegou de costa, que porra, que raiva Mas eu ficasse lá de onde eu tava Boa, maneira essa arma, agora eu fui ver ela aqui Sim, ela é madeirinha, velho, muito massa Ela é tipo uma VIPzinha, uma AM4 com design bem top Muito bonito, eu vou escolher ela aqui também nessa conta aqui Ah, mano Como assim, velho Ok, vamos lá Nossa senhora Nossa senhora Caralho Ah, mano Não vi não, não vi não O cara tava na base lá, eu ia falar aqui Tô ótimo Não vi não, não vi não Não vi não, não vi não É Tá aí, Crono Boa, boa Estratégia do Flash Funcionou Ah, mano Como assim, mano Como assim, velho Eu atirei primeiro Olha a marca da bala lá, velho Porra, tá na torre lá, velho Porra, mano Que mentira, velho Eu atirei primeiro Pegou na cabeça, eu acho, velho E não matou Caralho O jogo lixo, velho Eu atirei primeiro, velho A marca da bala A marca da bala A marca da bala atrás do Do pé da cabeça do cara lá, velho Vai tomando o cu É, talvez eu não tenha acertado, né Vamos ver na mágica do replay aí Como é que vai ser Que caralho, velho Deu a impressão que a bala pegou, velho Caraca O cara vem pulando igual um canguru FDP FDP Cadê o cara do meu time? Ah, meu Deus Me fudi Caralho Que vacilo, velho Palmas pra mim, idiota Eu sou um idiota Caralho, velho Eu esqueci do meu HP Já viu tudo O nome do clã lá Deuses Sport Ah, então o cara é um deus É certo, velho O cara é bom O cara é bom O cara é bom Tá ligado É o que eu repito e falo Se você se ofendeu Foda-se você Foda-se A gente não tá falando nada A gente só tá falando O cara é bom Nossa senhora Ó Ó o pixel de campeonato Boa, boa, boa M4A1S cantando M4A1S cantando O time todo Agora eu fui hack Aí sim Agora eu incorporei o hack Na moral Agora eu virei o hack ali Do round Tô atirando na parede Pra ver se vara Porra Esse Luizinho ali Varou Varou também Mas aquela caixa ali Ela vara, velho Tinha nem o que a gente fazer Aham, vara, vara Aquela caixa vara A gente deu mole Parar de ir por ali De boa A gente perdeu com honra Na verdade não, né Porque foi 5 6 a 2 Mas foi uma Uma bela derrota Tá ligado Pra não dizer ao contrário O que que você acha? É